Fala galera, beleza? E aí? Queria desejar primeiro um bom domingo pra vocês aí Tá acompanhando esse vídeo, esse vídeo vai ser rápido, tá galera? Muita gente colocou nos comentários dos vídeos aí que eu tenho gravado esses dias a respeito da questão do Clebinho A prisão dele, depois ele foi solto Graças a Deus ele tá em casa, né? Muita gente torcendo por isso, né? E... Então a gente falou, ah não, o Clebinho tem que se pronunciar, o Clebinho tem que se pronunciar, galera Tem que dar um tempo pro cara, né? Ele fez uma postagem agora, deixei o link aí até na comunidade Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo aqui Ele fez uma postagem hoje Tem uma foto dele na garagem dele sozinho, né? Junto com o mascotezinho dele lá, certo? Nessem os carros e assim... O cara tá tentando ser forte, galera Tá tentando ser forte, tá tentando, né? Tá processando tudo isso que ele passou aí Eu creio que se Deus quiser, com a assessoria jurídica correta aí Tá tudo dando certo aí Ele vai conseguir recuperar e parte daquilo que ele... Que pegaram, né? Dele Não vou entrar nesse mérito, galera Ah! Deve imposto, não deve imposto, meu irmão Independente se ele deve ou não deve imposto Sei quem vai julgar vai ser a justiça Ele vai se defender da melhor forma possível Entendeu? Então não vamos entrar nesse mérito Mas uma coisa é certa, cara O cara tem 12 anos de caminhada Aqui acompanha ele desde o início Desde a época da Megane Até antes da Megane Quando ele ia pros eventos de bicicleta, de pé Menina ainda, entendeu? Quando tinha muito marmanjo Que só participava dos eventos Ele já tava preocupado em gerar conteúdo naquela época E disseminar a cultura automotiva, entendeu? E hoje é, vamos dizer assim, considerado um dos maiores do Brasil Então, cara, se o Clube vê esse vídeo Não sei, de repente você vai ver agora ou não vai ver Uma coisa tem pra dizer, cara, pra você é o seguinte Você tem 27 anos, você é novo Tem uma estrada enorme pela frente ainda Irmão, vive esse momento de deserto e luto que você tá passando Se organiza emocionalmente, mentalmente, meu irmão Vai pra cima e marcha Igual eu sempre falava nos vídeos aí, certo? Você tem um público que te segue Que você tem uma galera que te admira aí E eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima aí E você ainda Você ainda não chegou nem Nem na metade daquilo que você tem potencial pra chegar ainda Você pode chegar muito longe Entendeu? Você é o cara, mano Quando você fez um projeto com a Megane E a Megane Wagon Irmão, quem é que tinha uma Megane Wagon montada naquela época, mano? Quando você montou aquele projeto da... Da Monstrana Da Montana Você montou um projeto numa Montana que todo mundo achava horrível, cara Entendeu? Montana O povo só gostava da Montana no modelo antigo E você pegou a Montana do modelo novo Com aquela frente horrorosa Trocou a frente pela frente do Aled do modelo um pouco mais novo Deixou a Montana no grau Pintou numa cor espetacular Montou um som sensacional Certo? Quem é que pensava nesse tipo de ideia, cara? Nesse tipo de projeto Dizer que o Klebin não tem mérito nas coisas que ele conquistou, cara Eu vou dizer uma coisa É muito mais inveja do que qualquer outra coisa Porque o moleque é criativo O moleque tem ideias pra projeto assim Que você vê assim Cara, quem é que pensou nisso antes? O cara foi o primeiro Em muitos projetos aí Né? A L200 Quando ele montou a L200 O povo só pensava em F250 Outro tipo de caminhonete O cara vai lá e monta o projeto Numa L200 Triton Entendeu? Que não é uma caminhonete nem tanto popular assim Então sim, galera Vamos dar uma força pro cara Vou deixar o link aí Vai lá Escreve lá um comentário Dá uma força pro cara Lá no Instagram Mostra o tanto que ele é importante E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo